Olha só o que aconteceu, essa matéria fresquinha aqui pra vocês, pra vocês entenderem o que aconteceu. Lembrando a vocês que hoje é dia 1º de novembro, que vai começar a ser falado agora o caso do poio Carvajal, tá? Carvajal começa a ser julgado hoje. Já vou começar a procurar informações pra passar pra você mais tarde. Vamos lá. Bolívia, olha só o perigo que nós estamos. Bolívia rompe relações diplomáticas com Israel por ofensiva em Gaza. Bolívia rompe relações diplomáticas com Israel por Israel está caçando os terroristas. Esse que é o problema de você ter um esquerdista como presidente. Porque eles podem prejudicar o seu país de uma forma ridícula. Porque isso pode caminhar uma grande cadeia. Se eles causam sanções de Israel, talvez eles não tenham nem muito relacionamento com Israel. Não sei quais são as empresas, o que eles têm realmente de relações diplomáticas. Mas e se os Estados Unidos juntar com Israel e falar, tá bom, então vamos... Se vocês estão com Hamas, então vocês não estão com os Estados Unidos. E aí começa essa cadeia de quebrar relações diplomáticas. E aí você chega, porque já tivemos problema com a Colômbia, agora com a Bolívia. E quem é que tá fazendo a mesma coisa que o presidente boliviano e o presidente colombiano fizeram? O Lula. O Lula tá fazendo exatamente a mesma coisa. Então, será que o Brasil vai ser o próximo? Vamos dar uma lida aqui na matéria. Bolívia rompeu nessa terça-feira relações diplomáticas com Israel por considerar que a ofensiva militar do país contra a faixa de Gaza é agressiva e desproporcional. Imagina você se essa gentalha vivesse durante a Segunda Guerra. Aí eles me diziam assim, ah, os ataques da Inglaterra não estão sendo proporcional contra os alemães. Os alemães só mataram 400 mil soldados e civis ingleses. E agora os ingleses estão nessa guerra e já morreram mais de 4 milhões alemães. Isso é desproporcional. Eu digo pra você com toda certeza, se a Segunda Guerra fosse hoje, muitos desses países estariam apoiando o lado errado. O time errado. Infelizmente. E o Lula, certeza, era um deles. Vamos lá. O país, Gaza, agressivo e desproporcional. Além de ameaçar a paz, a segurança internacional. Israel está ameaçando a paz e segurança. Israel. Não é o Hamas. Não é o Hamas que um dia de sábado, um dia tranquilo de sábado, aonde as pessoas em Israel estavam relaxando, ou os jovens estavam na festa e Hamas entrou e declarou guerra. Não são eles. Quem está causando ou destruindo a segurança e a paz é Israel, de acordo com a cabeça de minhoca com essa esquerdalha da Bolívia. A decisão foi comunicada pela ministra da Presidência Boliviana, Maria La Prata, e pelo vice-ministro de Relações Exteriores, Fred Mariana Machado. O governo boliviano declarou que, em conformidade com a Carta das Nações Unidas e com os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, está comunicado ao Estado de Israel sua decisão de romper relações diplomáticas. Segundo as autoridades, a decisão está alinhada a compromissos de respeito à vida do país. Bolívia exige o fim dos ataques da faixa de Gaza, que até agora resultaram em milhares de vítimas civis fatais e no deslocamento forçado de palestinos, assim como o fim do bloqueio que impede a entrada de alimentos, água e outros itens essenciais para a vida, violando o direito internacional e o direito internacional humanitário no tratamento da população civil em conflitos armados, afinou a ministra. Só uma coisa, a grande maioria do mundo nem sabe aonde a Bolívia fica. A maioria. Se não houvesse transporte de cocaína da Bolívia, ninguém saberia se eles existissem. Essa é a grande verdade. Então eles falam contra o Israel, se levantam contra o Israel, como se eles fossem algum tipo de autoridade reconhecida pelo mundo. O que a Bolívia vai fazer? Vai fazer com que o seu próprio povo sofra. Porque esse tipo de ação irresponsável, esse tipo de apoio ao terrorismo, é uma coisa que pode fazer com que grandes países que estão com Israel possam vir fazer a mesma coisa com a Bolívia. Imagina a Bolívia recebendo sanções desses grandes países. A Bolívia vira uma grande favela. Esse que é o problema, de você ter esse tipo de presidentes aonde simplesmente estão destruindo os países. E nós temos que ficar de olho aberto, porque o Lula, o Lula está botando o Brasil em perigo. O Lula está botando o Brasil em perigo. Gráfico das estatais brasileiras. Olha isso aqui. Contra dados não há argumento. Bolsonaro, aumento de 134% em relação de 2021. Lula, queda de 26,6% em relação a 2022. Contra fatos não há argumento. O presidente Bolsonaro pegou o país completamente destruído e quebrado. Claro que o tema pegou completamente destruído. O tema deu uma melhoradinha. O Bolsonaro deu uma melhorada durante uma pandemia e uma guerra. Lula pega o país com superávit nas estatais, superávit, dinheiro no cofre em todo o Brasil. O Brasil é saindo da crise e Lula consegue afundar. E a mídia fica calada. Inacreditável. TSE condena Bolsonaro por atos dos 7 de setembro em 2022. Já falei para você, eu tinha falado para você que infelizmente isso iria acontecer. o Bolsonaro seria condenado porque você não está sendo julgado ali. É uma corte política. Questão política. Então é isso que foi o julgamento. O julgamento político. TSE determina a ineligibilidade de Braga Neto por 7 de setembro. Então o Braga Neto também dessa vez pegou a ineligibilidade. Congresso não tem consenso sobre mudar meta para 2024. É uma bagunça, né? Uma bagunça total. O Haddad e Lula criam suas metas e depois o Lula faz uma live dizendo que nunca tem que criar uma meta ou seguir uma meta. Inacreditável. Perseguição implacável, diz Eduardo Bolsonaro sobre o julgamento do TSE. Concordamos. É uma perseguição. Clara e óbvia. Lula compara guerra à briga de casal e pede que países parem. Olha isso, cara. É um absurdo que nós temos esse... Como é que o nosso querido Augusto Nunes fala? Besta quadrada. Isso. Essa besta quadrada como presidente do Brasil. O cara falou que iria resolver trazer paz para a Ucrânia-Russa com um copo de cerveja. Aí os memes que estão saindo é o Netanyahu e o Putin perguntando quando é que Lula vai fazer o cessar-fogo no Rio de Janeiro. O Lula não consegue tomar conta da janja. De acordo com as matérias na Europa, eles estão chamando a janja de vice-presidente. O Lula não consegue controlar a janja. Ele quer dizer que a guerra de Israel e o Hamas, o grupo terrorista, é uma guerra comparada com briga de casal. Estados Unidos sugerem controle internacional interino sobre Gaza após guerra. Eu acho que é mais uma vez que o governo Biden acerta. Uma vez que Israel entra em Gaza, tira, separa o joio do trigo, acaba com o Hamas, destrói o Hamas, aí você tem um controle internacional de Hamas. Eu acho que isso aí seria interessante. Lula não é exemplo nem para cachaceiro, diz Flávio Bolsonaro. Olha, eu acho que para cachaceiro ele pode ser um bom exemplo, porque para um exemplo do cachaceiro seria quem toma mais, quem é mais cachaceiro. Eu acho que nesse aspecto ele pode. Imposto nas redes sociais, o senador defende o atacante Neymar após fala do presidente sobre abandonar a farra e a noitada. Inacreditável, cara. MBL inicia o projeto para criação de partido próprio em 2026. nossa direita também precisa criar um partido próprio. Você vê o MBL vai, o MBL vai se tornar um partido. Ele é um grupo, MBL, que estão tentando tomar um partido MBL. Eu acho que a dificuldade que tem é o dinheiro. Quando você tem um partido, muito dinheiro entra e você usa esse dinheiro para conquistar cadeiras e etc e tal. E nós precisamos, a direita precisa num partido de verdade da direita, porque o PL, você sabe que não é confiável essa galera, né? Bolívia rompe relações. Celso Amorim critica a atuação enfraquecida da ONU em conflitos. Cara, nós da direita, isso aqui foi um posicionamento nosso da direita. Nós da direita sempre falamos que a ONU era fraca, sempre pedimos mudança na ONU. O presidente Donald Trump foi aquele mais criticado por questões da ONU, porque ele sempre falou que a ONU não funciona. A ONU como uma instituição ela é boa, o problema são os carrapatos que estão dentro da ONU. Eu sempre falo isso pra você entender, fazer uma analogia rápida. A ONU é uma vaca e nessa vaca tem vários carrapatos. Você tira o carrapato, a vaca fica boa. É isso que precisa ser feito, né? Como muitos dizem, a ONU parece uma boca de fumo. Basicamente. Então, isso foi sempre uma crítica nossa. Agora, a esquerda é aquela coisa, nós sempre criticamos a ONU pelas coisas erradas que eles fizeram. Hoje, a esquerda que sempre bateu palma pra ONU, hoje, eles criticam a ONU pelo certo que eles fizeram. Vai entender, né? É a esquerda sempre estando errada. É inacreditável. É uma coisa assim inacreditável. A PEC das drogas deve ser votada em novembro na CCJ. Isso que é importante que seja votado rápido. Então, é isso aí, galera. Deus abençoe todos vocês. Vocês têm um dia maravilhoso. Eu vou pesquisar aqui sobre o Põe o Carvajal, porque supostamente o julgamento dele começaria hoje. Pra gente, no nosso vídeo das 18 horas da noite, das 20 horas, nós temos aí uma ideia melhor do que realmente está acontecendo nesse nosso mundo, né? O Põe o Carvajal e seu julgamento aqui. Você acabou de assistir um vídeo corte, um pedaço de um vídeo que sempre fazemos às 6 da manhã e às 20 horas. Nós temos dois horários especiais. 6 da manhã todos os dias e às 20 horas todos os dias onde fazemos lives e vídeos mais longos. E aí fazemos alguns cortes, jogamos durante o dia para que as pessoas tenham um vídeo pequeno que ela possa compartilhar, que ela possa ver um pedaço. Mas você está interessado no vídeo inteiro, assista às 6 da manhã e às 20 horas que você vai ter acesso ao vídeo completo. É momento de todo o Brasil nos unirmos. Temos que estar juntos para vencer. Tudo indica que o Brasil vai piorar e, na verdade, tem que piorar para melhorar. E, infelizmente, o Lula está trabalhando muito forte para piorar tudo que existe no Brasil. Vamos nos unir para que a gente possa vencer esse desgoverno que tem hoje no poder. Então, te vejo às 6 da manhã ou às 20 horas com os vídeos completos. Até mais.